salve salve pessoal bem-vindo mais uma vez ao Portugal na lata tô conduzindo tô aqui em Vila Nova de Gaia nesse momento nós estamos indo ajudar um escrito mais escrita do canal que passou a ser uma pessoa trabalhar foi trabalhar junto com a gente no mesmo lugar que passou a ser amiga ou seja uma escrita que foi trabalhar com a gente que agora é amiga da gente e que que acontece nós vamos levar ela ganhou sofás uma amiga uma uns tapete umas mesinhas uma mesinha de centro e nós estamos aqui fazendo um carreto rápido para ela estamos ajudando estamos recorrendo ajuda que essa amiga nós vamos subir isso para casa dela subir as escadarias nesse momento estamos aqui no trânsito aqui Vila Nova de Gaia e nós vamos levar isso para casa dela vocês vão acompanhar esse trajeto com a gente acompanhar esse trajeto com a gente tá bom e aí nós vamos bater um papo e tudo vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho da casa dela se ela permitir tudo mais quanto ela paga de renda tá bom para você entender a localização que é bem legal tá certo com a gente aí se gostar deixa o like se inscreveu no canal se inscreva tá bom se inscreva no canal tem muita coisa boa para vir muita informações para você que estão se preparando que estão ainda no Brasil estão se planejando se preparando como eu sempre falo tá então se preparando se preparando se tiver dúvida Instagram tá aqui o nosso Instagram se tiver dúvida pergunta que vocês precisarem estamos atendendo muitas muitas pessoas no Instagram que já estão planejando há anos e estão perto de virar o ano e vim para Portugal o pessoal tá conversando muito com a gente a respeito de quarto a respeito de como que tá a questão das casas a respeito de trabalho a respeito de escola para as crianças você que tem um filho tá bom o pessoal pergunta muito e lá no Instagram é isso a gente tira dúvida manda áudio um para o outro a gente conversa bastante então se você tá aqui no canal você pode me chamar no Instagram também a gente dá essa atenção para você que tá se planejando para você ver o que você vai encontrar aqui em Portugal qual cidade que você vai tá bom então vamos lá para casa desse inscrito vamos ajeitar esse sofá subir essa escadaria e dar uma força para ela e vocês vão com a gente vamos e é isso aí pessoal chegamos aqui Vamos subir agora o sofá Lá pra cima Pra casa da minha amiga lá em cima E vamos levar lá em cima É isso aí Vamos tentar subir o sofá lá Vamos ver como é que fica Ali pessoal, Alice carregando um tapete E aí Alice Tá pesado esse tapete aí? Não é nada Tô muito feliz de receber isso Receber essas prendas É muita generosidade Você vai gostar Que legal, sua casa vai ficar linda Vai ficar top, graças a Deus Vamos subir Tô eu aqui Ela deixou o tapete mais pesado pra mim, pessoal Tô eu aqui com um tapetão de 25 quilos Deixa eu ver como é que eu viro aqui Ainda eu tenho que levar a câmera aqui na mão Vou levando aqui Vamos lá Tô de máscara Eu tô aqui na casa delas, né? Então sou um intruso aqui Vou subir com o tapete aqui Aí nós vamos bater um papo legal aqui E é isso aí, pessoal Quando a gente recomeça é isso Essa luta Recomeçar uma vida em outro país Você tem que estar pronto De cabeça aberta Pra poder receber ajuda também Tem pessoas que às vezes Não tem humildade De reconhecer um momento Um momento que você precisa De uma força Que você precisa de uma ajuda E tem que estar com a mentalidade aberta Pra receber essa ajuda E também muita disposição Pra poder ajudar o próximo também Tá certo? E vamos nessa pegada aqui Vamos levar esse sofá lá pra cima É isso Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que vêm pra Portugal Ou pra qualquer outro país do mundo E fica com vergonha Fica com receio de receber ajuda Receber as coisas que os outros oferecem O dono do canal E aí, pessoal Invasão Estamos aqui ajudando essa menininha Eu e o seu Antônio Tá com asa Tá com asa Tá com asa Pode E esperamos um dia Fala oi pro canal do Hugo Oi Tá feito Tá entregue? Ó Agora nós vamos bater um papo aqui Tomar uma água Vamos ver se a dona da casa Oferece uma água pra nós Só temos xícaras Pode ser? Pode ser É água que boi não bebe Mas o que a gente vai deixar Tô aqui com o Toninho Esse aqui é o meu patrão, galera Fizemos essa mudança junto aqui Pra nossa colega de trabalho Alice, né, Toninho? É verdade E o Toninho é o meu mentor no canal Me orienta O Gão faz assim, faz assado E eu tô seguindo Pessoa maravilhosa aí Obrigado, Toninho Tudo bom Tá bom? Vai lá? Um abraço Um abraço, pessoal Tchau Pronto, pessoal Já descarregamos o sofá da amiga aqui Da amiga Alice E eu tô aqui com a tia dela Que acabou de chegar do Brasil A tia dela acabou de chegar do Brasil Veio por Madrid, não foi? Sim Veio lá de Vitória Veio por Madrid Foi cansativo, né? Bem cansativo Bem cansativo Vamos bater um papo com ela aqui Fertinho dela aqui Ela tá com fogo de vergonha Mas vamos bater um papo aqui Foi bem cansativo? Sim, foi bem cansativo Porque a gente teve que Uma longa espera no aeroporto, né? Mas fora a longa espera A gente não teve muito contratempo Na migração, não Foi bem tranquilo Que bom E assim, a documentação? Tudo certinho? Veio com tudo direitinho Como deve ser, né? Tudo certinho Carta convite Olha aí, a carta convite ajuda muito Se você tiver um parente seu Um amigo seu De confiança em Portugal E ele te der uma carta convite Ajuda muito Pra você chegar aqui bem Em Portugal também Claro que é uma carta De responsabilidade Quem deu é porque Confia no outro, né? Confia em quem tá vindo É, tem que ser um negócio certinho Igual como a gente é família, né? Então, aí foi mais tranquilo, né? Já tava vindo pra casa da minha irmã, né? Pois é, que é muito bom E aí chegou em Portugal Chegou no inverno A gente fala muito, pessoal Que chega no inverno É tudo muito escuro Assusta um pouco, né? Quando chega É, fica um pouco tratado Dentro de casa Dentro de casa Não tá acostumado Acostumado com o clima tropical Aí olha ali na janela A janela ali, pessoal Tudo escuro lá fora Tudo escuro Tem um monte de roupa Que a gente não tá acostumado a usar Dá vontade de colocar o cropped, sabe? A velha E aí não dá Não dá É muita blusa É muita touca É muita roupa, né? Mas também chega na rua A gente tira tudo Porque dá um caldo Começa a caminhar, né? Uma bafaminha Tá, isso tem que tirar tudo também Mas tá dando pra levar Tá no início Vou me adaptar E agora Tirar as documentações necessárias Básicas Arrumar um trabalho Isso aí O principal Tirar a documentação E o trabalho Eu vou bater um papo com a Alice Aqui agora Que a Alice Tá, mas vocês não se importam Que eu tô fazendo Eu tô fazendo Um homem que tá Sendo meu cabelo A amiga ganhou umas coisas hoje Né? Porque aqui em Portugal Nós ganhamos muitas coisas, pessoal Você que tá vindo Te prepara Faça amizade com os portugueses Seja bacana com eles Sincero com eles É um país maravilhoso Eu acho que Que tudo tem o seu lado bom E o seu lado mal Mas uma coisa muito positiva Aqui nesse lugar É que as pessoas possuem Uma pureza Que é inerente a elas Onde se você for sincero Onde se você exercer a mesma coisa Que elas exercem Com você É isso Você encontra sim Vínculos verdadeiros E coisas surpreendentes Tipo agora Que eu ganho um sofá Muito confortável É isso que eu ia falar Fala aí as coisas que você ganha no sofá O que mais? Eu acho que tudo que tem aqui É ganhado? Sim, foi coisas tipo Na casa? Muito acessíveis A gente ganhou Ou comprou muito baratinho Sim, umas pessoas que ajudam a gente Tem um senhor Que minha mãe conhece Que nos deu uns cobertores Uns móveis Isso é muito legal Uma mesinha de centro Realmente a gente sentiu O que eu fiz pra merecer isso? É simplesmente ser uma pessoa De jeito Aquela mesa que você ganhou Com tampo de vidro É muito top Ela ganhou uma mesa De tampo de vidro Pessoal top A Zé falou Que tava difícil de dar pra pegar Ó, ela tá arrumando aqui Não vou mostrar a casa Porque ela tá ajeitando a casa aqui Mas eu vou mostrar só o sofá aqui De lado pra vocês aqui E as crianças deixando Vamos ver o sofá que ela ganhou Tá? Tá aqui Um sofá top É novo Aqui a irmã da Alice Ela também me ganhou Mas faz tempo já E ela ganhou um sofá sensacional Uma mesinha de centro Dois tapetes Dois tapetes legais Que vão cobrir todo o chão E acho que tá a altura Da beleza dessa casa Que a gente tinha Essa casa Eu não conhecia essa casa por dentro Eu gostei muito aqui da casa Da Alice E eu vou mostrar lá de fora O prédio é muito bonito E aqui é o que, Alice? Aqui em cima Seria o que? Um sótão? Eu acho que é um pouquinho Uma espécie de sótão grande, né? Muito grande Eu já morei num sótão E era pequena? Não era assim Nossa, meu A casa dela aqui É um sótão muito grande É muito bonito A estrutura aqui É uma sala enorme Grande Muito boa Bem arejada Dois quartos, né? Sim Dois quartos Cozinha, sacada Tem essa saída pra frente Muito legal E é isso aí Estamos aqui Dando uma força Subimos aqui o sofá No braço Foi difícil pra caramba Vamos ver se ela paga Esse favor que eu fiz Vou cobrar uns 50 euros dela A melhor coisa que eu fiz Desligar que eu não tenho truco Obrigada Foi feito com carinho A gente faz um carinho Seu Antônio esteve aqui com a gente O patrão Foi sensacional O patrão com a gente Que coisa aleatória Eu nunca imaginava o seu Antônio aqui dentro do meu lar Pois é O patrão veio aqui dar uma força Carregou os móveis pra ela Foi muito legal E sigam no Instagram É, vou deixar o Instagram da Alice Quem quiser falar sobre Portugal com a Alice Segue ela lá também Bastante informações que ela pode dar Falamos com a tia dela Que chegou agora A família está toda reunida Muito legal Muita gratidão de estar aqui Pois é Eu vou dar uma olhada aqui Vou dar uma fuçada no apartamento Estou aqui na varanda da casa da Alice Aqui É muito legal a vista aqui também Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Virar aqui de lado Fica num lugar alto Fica bonito aqui Estamos à noite em Portugal Agora eu vou pra casa Já ajudei ela com os móveis e tudo mais Agora vamos voltar pra casa Pra jantar Aproveitar meu restinho de folga Acabou de ter um pôr-do-sol muito bonito também aqui Vamos ver se a gente consegue ver ali Um pouquinho aquelas aves E é isso pessoal Finalzinho ali de pôr-do-sol Também está terminando a nossa noite aqui Viemos ajudar a nossa amiga Alice Seu Antônio deu uma força muito grande Puxou a carrinha com o sofá Nos concedeu esse momento aqui De poder ajudar ela também E deixa um abraço Seu Antônio Se estiver assistindo esse vídeo Um abraço pra sua esposa Pra sua filha também Muito obrigado aí Pela força que o senhor nos deu E é um prazer aí Ter amizade com vocês E vocês do canal Portugal na Lata O nosso muito obrigado Por ter assistido até agora Esse vídeo Quando vocês vierem pra Portugal Também Vamos ver Conte conosco Tá bom? Grande abraço Tchau 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 Tchau